Ora boas de todos, estou-me voltando para mais um vídeo e mais um episódio desta série de Hogwarts Legacy. Estamos de volta no mesmo sítio onde terminámos o episódio passado. Vamos... agora temos aqui uma missão que vai continuar ativa durante muito tempo porque estas Deidallian Keys são encontradas basicamente pelo castelo todo. E nós não sabemos sítios certos para as encontrarmos, portanto vamos ter que ir encontrando. E estes tokens vão regressar, vamos apanhá-los à medida que vamos encontrando estas chaves. Portanto, vamos vendo, vamos vendo. Temos que estar atentos, de vez em quando vemos uma chave, vamos atrás dela para apanhar o token. Basicamente é isso. Pronto, o que eu liso aqui é isso. Vamos ativar aqui esta próxima missão, que é a mesma missão de... Missão principal, digamos assim. Return to Professor Fick's Classroom Basicamente, vamos ganhar uma reward que se chama Disillusionment Qualquer coisa a ver com invisibilidade ou coisa assim, não? Talvez. Precisamos de incêndio e nível 3, já temos isto tudo. Acho que report back to Professor Fick and let him know that I've learned incêndio. Ele tinha nos pedido para nós irmos aprender uma nova, um novo... A cena dos tokens, pá, fizemos o primeiro no episódio passado, faltam mais 15. Vamos ter-nos aqui esta coisinha aqui. Vão vir ao episódio passado, vão lá ver... Que fizemos uma missão dessas. Portanto, vamos agora direto para o Professor Fick, para tentar avançar na missão. Missão principal desta vez. No episódio passado foram só missões secundárias. Vão... Provavelmente vamos ter que esperar que seja de manhã, não é? Acredito eu. Estivemos ali em cima também, no episódio passado. Estes, esta zona aqui está tudo a tocar música. Aqui ainda não temos, ainda não sabemos como é que se mexe aqui nisto. Será algum mal feito e isso que ainda não temos. Estava a ver, no episódio passado andávamos à procura de uma coisa destas. Não sei se era igual a esta ou não. Mas tinha um... Isto aqui dá para entrarmos. Dá. Já estivemos aqui, acho. Já estivemos aqui. Andávamos à procura, no episódio passado, de uma cena daquelas que tinha um leão por perto. Que eu não faço ideia de onde é que será que está. Não sei. Para. Também não é aqui nesta zona, não sei porque é que estava a procurar aqui. Rebellion. Isto aqui é alguém. Ah, olha, é outra daquelas... Daquelas... Daquelas chaves. E vou saber onde é que está essa chave. Não? Olha, está aqui. Está aqui uma. Nice. Agora vamos atrás dela. Onde é que ela vai? Lá para cima. Vai lá para cima. Olha. Já está ali. Nice. Viram? Agora encontramos uma do nada. Agora vamos tentar... Se ela passar... Isso. Passar ali à frente da fechadura e te siga. Mais um token. Nice. Boa. Haha. Então basicamente, se encontrarmos uma senhora, a gente está aqui. Uma cena destas. Lembram-se, no episódio passado, na cena da astronomia, estava lá uma. Que foi onde nós abrimos a primeira. Se encontrarmos uma cena daquelas, vamos procurar. Né? Vamos procurar por a chave que ela está pertíssimo. Se encontrarmos uma cena daquelas, está perto. Está uma chave perto. Que é fixe. Eu vou estar a olhar para tudo, né? Vou tentar encontrar uma daquelas. Haha. Como que era? Isso é muito fixe. O jogo está bem brutal, mano. O jogo está bem brutal. Nice. Olha aí aquilo está ali. Não sei. Vamos. Vamos. Vamos à sala do Professor Figue. Provavelmente vamos ter que esperar por ele, né? Vamos. Vamos. Vamos à sala do Professor Figue. Ah, aí você está. O café já está frio. Olá, senhor. Você estaria feliz de saber que eu trabalhei na minha defesa com o professor Heffler. Então, eu ouço. Ela me diz que você está bem levando a sua nua mão. Você deve continuar a trabalhar com ela e os outros professores para melhorar suas habilidades. Por isso. Eu não desejo continuar a nossa visita para a biblioteca mais longe. Então, vamos continuar? Figue! Eu tenho trabalho para você. Vem. Professor Black. Headmaster, eu estou com um estudante e minha schedule... O seu schedule vai esperar. Não é. Como é o seu estudante. Caraca. Eu pensei que, após todos os problemas que você me causou com Osric, você estaria feliz de fazer amém. Caraca. Estava mesmo... Estava mesmo pelo lío do... Pelo lío do Devil Christ. Vamos estar aqui sozinhos? Estava mesmo. Estava mesmo... Estava mesmo, a sua viagem para o restrito da parte restrição deve ter de esperar um pouco mais longe. Ah, vamos. Mas professor, nós não temos escolha. Isso seria incapável para provocar nosso ilustrante headmaster mais longe. Eu vou te encontrar quando eu tenho completado o que eu tenho que endurecer. Secrets of the Restricted Section. Talk to Sebastian? Vamos com o Sebastian, é? Ok. Deixa-me ver aqui outra vez. Tem que dar sempre um toquezinho aqui nas definições. Balanced. Deixa-me ver como é que fica. Sebastian mencionou sneaking into the Restricted Section. Talvez ele tenha uma ideia. Será? Vamos ir lá para baixo, não é? Ah, pois ele falou nisso, sim. Olho. Vais olhar para aqui? Não está em nada, Zé. Não está em nada. Tem que mudar isto outra vez. Bora. Sebastián. Aqui você está. Eu estava com o Sebastián, meu. Estava em três greensticks depois do ataque de controle. E vi o que aconteceu com o Rookwood em Harlow. Não muitos estudantes têm atenção de Victor Rookwood. O que era isso? O que é tudo sobre isso? É relacionado com o Renrock. Dizemos-lhe? Tem a ver com o Renrock? Ou digo que não tenho certeza. Mas vou ser sincero. Parece que ele está trabalhando com o Renrock. E o Renrock está depois de algo que eu encontrei em Gringotts. Renrock? E quando você estava em Gringotts? Caraca-se. Não era preciso dizer tudo. Caraca-se. Caraca-se. Tipo, não era preciso dizer tudo, Zé. Caraca-se. 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 O seu segredo está seguro comigo. Davi. Caraca-se. Deve-se a minha fila. Caraca-se. Caraca-se, Sebastian. Não lembrou-te ser sicuro crado para não pegar em conflito na loja restrição? E eu sou. Conheça-me fora da Bibaria hoje e não diga ninguém. Caraca-se. Acabamos de lhe dizer tudo. Caraca-se. Como assim poderia estar a minha fila? Caraca-se. Quer dizer que eu weremos no Bibarião? Ela está fazendo lugar entre suas preciosas escritas, então faça tudo o que você pode, para evitar ela. Ela e eu tivemos nossos entanglementos, mas eu posso manter minha própria contra ela. Você pode não ser tão feliz. E o que acontecerá, se estivermos nos restringidos? Detenção, sem dúvida. Mas uma palavra fortaleza vai ajudar. Por exemplo, evitem peevs, o poltergeist. A parte da morte e destruição do copse. Ele não gosta mais do que nos dizia. Ok, até já. Até agora vamos ter que esperar até à noite. Vamos esperar pelo dia para falar com o professor Figue. E agora temos que esperar pela noite para ir com este gajo. Que caraças, mano. Ah, já está de noite, ok. Meet Sebastian in the Central Hall at night. Está de noite, mano. Ah, está à nossa espera, gajo. Então, ok, vamos. Caraças. Vamos para a área restrita, meu. Essa é a porta que precisamos chegar. E aquelas prefexas assustantes gostariam de nada mais do que nos rastrear e nos escritar. Então, não deixe-os nos ver. Entendeu? Eu não sei. Vamos. Espere agora. Tem um pedaço que você deveria saber. O desilusionamento. O desilusionamento. Se esquecer de lugares que você não deveria estar. Que é? Espere agora e você aparecerá pouco mais do que uma espécie de luz. Só apenas que você mantém um distância e permaneça tranquilo. Você quer dizer, eu realmente poderei ser invisível? Alguma coisa assim. Não é tão fixado que um pedaço, mas são muito caros. E espelos, espelos são gratos. Dê-os uma vez. Desenvolucionamento, desenvolucionamento, então agora já temos um efeitiço novo. A void being detected off-limitaries. Somos tipo invisíveis durante alguns segundos, é isso? Quase invisíveis, né? Sneaky to the library. Então, peraí, o que é que nós vamos meter aqui? Temos que usar aqui, temos que tirar qualquer coisa daqui, talvez o Lumos. Ou... Ou aqui ou não? Vou tirar assim do incêndio. Vamos tirar o incêndio para já. Depois quando tivermos a possibilidade de encontrar aqui mais coisas... Assim. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Caraca. Ui... Nervais adversários... Desenvolucionam... E depois investigam a espécie de ver... Being caught. Ok, então nós podemos ver se apanhar. Temos... Temos tarjetos. Temos que irmos. Certo. Temos que irmos. Tá em casa. É aqui. É aqui. É aqui. Obrigado, o Librarian ainda está aqui, rápido, atrás da caixa de livros. Você me disse que o Librarian estaria embora agora. Eu disse que normalmente, mas ainda estaria tudo bem. Você vê a sua mesa atrás de mim? A clave é na caixa da caixa. Agora, aqui é o que vamos fazer. Eu vou criar uma distracção para levá-la fora. Você se concentra em ter a caixa. Eu te conheço fora da secção restrita. Pergunta parva. Para abrirmos aquilo? Alohomora. Isso é como eu sempre me dava. Mas o Librarian entregou que eu conhecia o caixa e criou um anti-hermão. Então agora é apenas esta caixa. Mas não se preocupe. Eu disse que ia te dar e eu sempre mantenho a minha palavra. Confira em mim. Agora, se o High Restore derrotou de dentro já está na caixa. Agora, se eu não se encontrei eu ainda não andei. Acho que não está ficando de dentro. Isso não está ficando de dentro. Eu sempre entendi. Tenho alguém ali. Você está? Eu sou você, Pete? Não me encontrei. Aí você foi gravar. Você está gravando. Você está gravando? Ah, sério? Vamos apanhados. Oh, meu Deus. Como assim? Há bocado passámos ao pé dos outros, eles não nos viram. Foi porque não passámos à frente deles, será? Estupidez. Ai, que caralho. Bora lá tentar outra vez. Vamos apanhados. Oh, que caralho. Então, Zé, vamos começar de onde? Diga se fomos lá para fora. Vamos para fora da biblioteca? Ah, não. Ok, então temos que esperar que ele faça... Que ele faça a distração, não é? Onde é que ele vai? Onde é que ela vai? Ela agora vai aqui por meio. Claro que está. Vai lá ver. Não venhas para aqui. E agora? Ok. Vamos para aqui. Nice. Wow. Nice. Bora. Ajuda um tome por sua cobre, eu digo. É tipo... pode fazer distração, né? O Ghost, não deixe-me ver você. Vai lá, vai lá, vai lá para aquele lado, meu. Oh, meu Deus. Não, não, não. Não viste nada. Não viste nada, Zé. Com caraças. Como é que vamos passar isto? Já vamos apanhá-los duas vezes. Como é que vamos passar isto, não é? Aqui só vejo ali um sítio para nós arrebentarmos com ele, que é aquele... Iamos cá para não sei para onde. Aqui só vejo aqui uma coisa para nós fazermos. Certo. O Ghost, não deixe-me ver você. Temos que tentar ir a ser rápidos para chegar lá. Isto são dois. Temos que ir a ser rápidos. Não precisamos chamar de chamar de chamar. Temos que ir para a ser a ser a ser. para ajudar a minha irmã, Anne, para que ela possa voltar ao Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos os outros são. Enchanted Books. Por que você acha que você vai encontrar a cura em a restrição? A Matron de Hogwarts não tem nada que pode ajudar Anne? Não! Nós tentamos todos os outros. Mas eu posso pesquisar em meu próprio. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos focar no que você é. Que é o Revenia, precisamente. Eu o sei quando eu o vejo. É que nós nem sabemos o que é que estamos à procura. A cena é essa. É que nem sabemos o que é que estamos à procura, não é? Era de baú daqueles. Ah, espera aí. Agora temos a cena de... Vamos ver se ele voltou. Agora temos esta cena, espera aí. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Deixe-me ver se consigo chegar. Sai daqui, Zé. Oh, meu Deus. Deixe-me passar, meu. Agora conseguimos abrir. Ele agora não nos vê chegar ao baú. É? Né? 500 moedas. 500 moedas. Caralças. Boa moedas, Zé. Boa. Deixe-me ver. Revenia. Revenia. Secrets of the Darkest Arts. Unimpressed. Hmm. Arrasas. Wow. Boa. Boa. Mais uma página. Revenia. Boa. Mais uma. Boa. Boa. Sebastián Soler. New little friend. Out exploring where you couldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Oh shit. Don't. I'm going to tell. 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 Caralças. I'm going to tell. I can't stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait. I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Ok. Será que alunos vai safar? Now go. Good luck in your search. Ok. Boa. Now where has that damned poltergeist got to? Just a spell to repair this armor. Yeah. Ah. Ah. Pois agora tenho que tirar... Tenho que... Tenho que tirar aqui isto. Repair-o. Né? Vamos tirar este. Repair-o. Yes. Vambora. Mais 58 moedas. Caralças. Onde é que nós estamos a ir, Zé? Isto está por baixo da biblioteca. What the hell? Of course. Traces of ancient magic. Ancient magic. Ah, ok. There must be more to this room. Rebellion. Onde é que é algo que é? É ali qualquer coisa. Calma, calma, calma. Espera. Já vamos. Boa. Deluxe house clock. Deixa-me só ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Nice. Vamos agora isto. Mais um portal. Será? Graças! Zez, onde é que estamos a ir? Ah, deixa-me só se calhar trocar ou rapar pelo incêndio. Isto parece-me um bocado agressivo, não é? Parece-me uma zona assim um bocado agressiva. Mais um baú. Graças! Deixa-me mudar aqui umas coisitas no gear. Já encontramos várias coisas. Mais sete de ataque. Boa! E mais um cloak. Mais três defesa. Boa! Nice! Aí encontramos aqui também mais uma handle. Ah, mas esta é mais gira, mano. Esta é mais gira. Sem dúvida. Aquela é muito gira, mano. Fica-lhe muito bem, não é? Vamos lá. Oh, shit! Ateneum. 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 Zez, isto está por baixo da biblioteca, mano. What the hell? Como assim? Ancient Magic. Wow. No. Será? É isso. Não se surpresiva. O caso é já oficial. Vambouro! Ai, não tinha uma caraças! Eu tenho uma enferma . tá aqui mas não tá tá em jesus calma calma jesus logo assim oh mas é uma hora de chegar jesus brutal o gift of engine magical leads by successfully attacking or taking damage ah ok tá nice total meu isso é o que é ai é da ancient magic também tá bem faz sentido isto tem aqui alguma coisa não e só aqui nos as protecções e os lugares a proteger olha aqui mais né e aí e aí e aí e aí e aí e aí E agora? O que é que é suposto fazermos aqui? Ah, isto está ali em baixo. Isto está aqui em baixo. Será que puxamos? Não. Isto está ali em baixo. Isto está ali em baixo. Não tem os outros ali de lado. Isto tem de tempo. Isto será para sair, não? Descobre o segredo de qualquer coisa. Zé, isto tem os outros ali de lado. Não, espera aí, mano. Ok, boa. 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 As luvas. É pior que a nossa, mas. Boa. 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 Porquê é que é aquela coisa ali de lado? Porquê é que é estas coisas aqui? Não sei daí. Para, vai a rabia senão. Olha, viste? Caraca, acho que susto. Isto deve ser a caminho em frente, mas para onde? Deixa-me só ver como é que isto funciona. Ah, espera aí. Então, tem um ali de lado, não é? Vamos ver, tira este, abra aquela. E assim? Então, será que nós conseguimos saltar para aqui? E estando aqui, clicamos ali. Nice. Boa. Nice. Mais um. Uniforme, melhor que o nosso, não é? Deixa-me ver só qual é que é. Uh, melhor que o nosso, não é? Não, vamos estar com isto, vamos estar com isto. E aqui as luvas. Não, é pior que a nossa. Caraca, é brutal, não é? Brutal, brutal, brutal. Isto é do baixo da biblioteca, what the hell? E agora para voltarmos. Temos de voltar para lá, não é? Acho que é para aqui. Ok, e agora clicamos ali. Não há mais nenhum ali daquele lado, não. Só este. E agora clicamos outra vez. Nice. Aqui mais baú. Temos aqui duas moedas. Uh, Jorgis slot. Tenho full. What? Tenho a cena full, a sério? Vamos ter que jogar coisas fora, a sério? Ah. Aqui é um inventário. Não. Aqui é o gear. Temos vinte de vinte. Como que era essas? Então o que é que nós vamos jogar fora, meu? Alguma coisa que não valha nada, não é? Piazinho que nós tivermos, será este? Vamos ter que tirar isto fora. Oh. Já temos inventário cheio. Vinte slots, não é nada, não é? Navigator scarf. Oh, shit. Estão aqui mais seis. Seis não. Pum. 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 Ah, cara. Oh, shit. Mafiantes não funcionou. Ainda não sabes mexer bem, não é? Ainda não sabes mexer bem. Está brutal, não é? Está brutal. A luta, o jogo está incrível. A luta está espetacular. Mas ainda não sabes mexer bem. Um livro, ok. O jogo está espetacular, mano. Isto está espetacular, mano. Isto é daqueles jogos que vocês jogam e não querem que acabe. Nunca. Oh, shit. O livro estava a guardar uma memória. Jesus. O que é que será? Olha aquele gajo outra vez. Aliás, são os quatro. Será que são os quatro criadores das casas? Mais uma memória deste gajo. Na água, será? Uma vila que não tem água? Tem um conseca na vila? Vamos fazer chugueiro. Vamos fazer chugueiro. Vamos fazer chugueiro. Flores. Flores. Verde. Muito fixe. Magia. Magia, magia. Pronto. Fizeram o bem com esta Ancient Magic. Por que é que ele não está a mostrar esta memória? Por que é que ele não está a mostrar esta memória? Aqui na gravação parece que está... Parece que está aos breaks, meu. Oh, meu Deus. Você quer me ver? A Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Bem-vindo. Professor Rookwood. Professor Bacar. Nós entendemos que você está ajustando bem para a vida em Hogwarts. Estou. Estou feliz. Estou feliz. Especialmente em light de sua situação usual, starting as a fifth year. Como se acontece... Estou também admitida a Hogwarts enquanto quinta-feira de contigo. Estou nunca ouvindo de outra como nós. Miss Morganach... Quando falamos sobre a Estetutärstar Cláss, você perguntou sobre as... majestosas corretas que você viu anos atrás quando visitámos a Hamlet. Eu reconheci-te todos imediatamente. Não posso te agradecer cito por o que você fez. Nós fomos feliz de te ajudar. Sim, eu vi os majestias de magia todas estasda. meu pai dizia que era minha imaginação mas é certinho para mim não era a sua imaginação Percival, professor Rackham também pode ver mas nós nunca conhecemos de alguém que poderia não entendo, o que são eles? os espelhos ou os espelhos que aparecem em uma forma específica de antiga magia antiga magia? alguns são capazes de atendê-la atendê-la é um grande magia então se eu posso ver os espelhos de antiga magia isso significa que eu posso atendê-la também? com o treinamento mas não nos acima de nós, senhora Morgannock antes que eu possa atendê-la para atendê-la você deve primeiro ensinar tudo o que o Hogwarts tem que oferecer ah sei o que eu estava a dizer eles estão a fazer o bem com esta magia mas se calhar houve algum momento alguém com esta magia que fez o mal será? é isso que ele nos está a mostrar será isso? talvez talvez mas tem muita coisa para descobrir ainda olha se ele não se acima de não se acima de não se acima de eu pensava que ficamos com esta magia claro que as escadas são desiguales Oh, shits. Eu tenho medo de levar isso para o Headmaster. Mas isso sendo falado, Peeves me informa, que você não chegou à noite. Se alguém quiser ir para você, eu deixaria você me dizer. Você é um jovem jovem. Não desculpe isso. O Peeves lá atrás. Boa. Oh, Sebastian. O que o seu tio diria? Ele não nos... Não nos lixou. Que senhora. Boa. Secrets of the Restricted Section. Nice. Nível 16. Lindo. Mais 50 HP. Brutal. E agora vamos embora? Vambora. Vambora. Como que era assim? Brutal. Doutor do Professor Fick. Classroom. Vamos. Na gravação, as cores parecem que estão muito mais vivas. Rebellion. 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 Nossa, mas escاء powergens, niara do Sol. es, direto lado da fileira. Paraiós. Nom. Evaoso. Veja a ferirstill. Tchau, cara. Uma gravação. Que jogo, meu, que jogo Vamos Vamos se encontrar com o professor Fig novamente Até à noite o jogo está lindo Jesus Para cima Não entretanto, acho que quase como uma hora de jogo Uma hora de gravação outra vez Meu Deus Sei Gregor McQueen Ai Outra vez? Oh meu Deus What the hell this Meu Deus Brutal Vamos Tomes e Tribulations Vamos Com todos Com todos Com todos Agora vamos lhe dizer o que vimos, não é? Um novo feitiço que me assinaram Talvez é melhor que você me assinará os detalhes Certo Certo Na verdade, o livro foi abaixo da direção Como apareceu na mapa Quero ouvir tudo Primeiro vamos olhar Oh Oh, ó, sábado Algumas dessas páginas parecem to nãoonomia What? Parece que alguém chegou nesse livro Before us Still I will need time to study what remains Perhaps we can still salvage something useful it may take some time I wonder why it was here below Hogwarts I think I know sir I saw two more memories where I found the book another pensive Gugrick's heart the man we saw before Percival Rackham was a professor here A primeira memória mostrou-lhe e três outros professores usando a mágica antiga para restaurar um Hamlet de uma derrota. Miriam estava certo. E a segunda memória? Estavam falando com um aluno que começou como um filho, como eu fiz. Ela poderia ver tracos de mágica também. Por que essas memórias? Talvez este livro expliquei. Agora tenho que levar-me a Londres. O mestre disse-lhe que eu falar direto com o ministro sobre a morte de George. Ah, ok. O que é que lhes vai dizer? Não acreditam, não é? Ok. Quer dizer, já falei um bocadinho demais com o Sebastian, não é? Pode ser que ele não se dê com o meu presidente. Herbologia e poções. Ok. Ele tem lido os varinhas? Vem por isso a minha. Ah, é bug. Está a ver? Só estava uma. Boa. Quest completa. Tom's and tribulations. Complete... Complete main quests. Boa. Nice. Então vamos ver o que é que temos agora. Ah, temos mais destas? O que é que nós apanhamos? Ah, não existe. Podíamos ir a algum sítio e vender este material, não é? É só em Hogsmeade, acho eu, que se vende estas coisas. Ah, podemos ir ao nosso... Temos mais para apanhar mais tokens desses. Podemos ir ao Hogsmeade. Entretanto, porque só temos esta... Só temos esta missão, não é? Vamos ao Hogsmeade. Hogsmeade map. Vamos fazer... Talvez... Isto é o quê? Three Broomsticks. O.J. Pippins. Podemos ir aqui. Vamos fazer travel para aqui, para Hogsmeade. Em vez de irmos a pé, não é? Só para vendermos coisas, basicamente. Só para irmos vender coisas. Agora, só temos aquela missão das chaves. Ora, Nazi. Ok. Professor Figg e Weasley, têm pedido que eu te ensine um pedido de defesa. Por favor, completem as assinamentos que eu lhe dei, e então, procedem a ver-me na minha sala. Certo. Pronto. Antes de irmos te enviar um post, que eu lhe pedirei de conhecê-la em Lower Hogsmeade. Em Hamlet. Ok. É onda? Naquela carreira. Naquela carreira. Ah, agora temos ali várias coisas. Espera aí. Espera aí. Ih, caralho, esses mapas... O mapa é grande, meu. Hamlet. Temos... Casas. Or small communities. Tratou the world. Uh, ok. Então, vamos ter que ir ali, é isso? I'm going to provide new opportunities to vendors. Full flames... Full flames in side quests. In collectibles. Collectibles. Ok. Uh, as you explore, you will remove fog and reveal more of the map. Yeah, faixa sentido. Quest log. Uh, caraças, ficamos com bois. Ficamos com bois ativos. Deixa-me ver. Este aqui vai-me levar a algum sítio. Talvez em Hogwarts map. Aqui. Herbology class. Isto vai-me dizer a mesma coisa, né? É, vai-me dizer a mesma coisa. Uh, então... Girls from Wagadu. Herbology class. Temos aqui duas missões para fazer. Assignment da professora Hackett, número 2. A Daedalion, que é uma coisa que está ativa. Cross Wands, ronda 3. Spell combination practice. Isto está no mesmo sítio. Isto está no mesmo sítio. Isto vai ficar ativo. Isto vai... Vamos encontrando peças, tokens. E este aqui também podemos ir fazer. Se a Celsius avoid enemies attack by dodging rolling. Cast incendio on enemies. Isto também podemos fazer aqui nesta terceira ronda. Né? Dá para fazer ali também. Deixa-me ver. Isto leva-nos a algum sítio. Ok. Certo. Vamos... Entretanto... Eu vou meter aqui... Para fazer... Track Quest. Ok. E o que é que eu vou fazer aqui mais? Deixe-me lá ver. Isto aqui já leímos tudo. Oi? It's time to prove you are dueling. Meet... Meet and see... Metal... Metal... Metal and see if... If we've a new... We have a school champion. Meet me at the usual place for the final round of Cross Wands. Also the training dummy is still available. Ok. Ok. Então vamos só... Vamos só aqui... Alguros... Tentar fazer umas vendas. Olha o que é que está ali. Vamos só tentar vender aí qualquer coisa. Será que aqui dá? Não. Só quero vender coisas. Só quero vender cenas que tenho aqui. Tudo isto é pior do que eu tenho, né? Ah... Deixa-me cá ver. E se calhar... Isto é lendário e isto é extraordinário. Mas lendário é melhor, não é? Então se calhar vendo só isto. Vendo isto... Vendo isto... Vendo isto... Vendo isto... Vendo isto... Vendo isto... De vender isto tudo. Se calhar não vou utilizar nada disto. Mas para já vou manter... Para já vou manter isto. Quero só ver quantos lotes... Quero só ver quantos lotes... Quero só ver quantos lotes... Quanto lotes é que ficamos? 14... Só podemos apanhar 6 coisas. Não é? Não é? Só podemos apanhar 6 coisas. Ah... 2... 4... Aqui temos 3 coisas, meu. Meu Deus. Eu acho que vou vender o resto das coisas, meu. Não é? Eu acho que vou vender o resto das coisas. É... Eu vou vender tudo o que não tem... Tudo o que... Eu vou vender tudo. Eu não estou a utilizar aquilo bem de nada. E assim fica um espaço. Não sei se estou a fazer bem ou não, mas... Vamos vender tudo. É tudo. São tudo coisas piores do que as minhas. Vamos ver se fiz bem ou se fiz mal. Ah... Deixa-me só ver uma coisa. Aqui umas poções. Receitas de poções. Para uma potência que reduzir o bebê de bebê de bebê. A CYP para uma potência poderosa de damage. Isso faz o bebê de bebê particularmente invisível. Ah... 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 Vamos comprar 3. Ah... Aliás... Isto compra aqui uma. Acho que é uma. Ah... Temos 2. Só temos 2 poções... Ah... Inventar... Deixa-me ver se consigo fazer poções aqui. Se calhar eu não consigo, não é? Não, acho que não dá para fazer poções aqui. Tem que ter um... Eu não devo estar... Eu não consigo fazer poções, certamente. Mas se calhar eu vou comprar poções. Agora para a cena do duelo, não é? Poções de vida. Ok. Espero te ver novamente. Se calhar quero. Se calhar quero. Então deixa-me ver. Temos que ir para aqui, não é? Temos que ir para aqui. Se calhar marca aqui e vou para aqui. Basicamente temos agora várias missões. Pelo menos dá para fazer duas ou três. Todas aqui. Parece-me a mim. Eu vou só... Ativar ali aquilo em cima. Que é o único que me falta ativar aqui nesta zona. Olha. Peezy tem uma espécie especial. É tormenta, professor Black. Já está assim para parrujar, não é? Peeves. Ei. Peeves do rai. Galbozas, não é? Uiii. Cara, sou este gajo, mano. Ok. Vamos tentar chegar ali, àquele... Há aquele Há aquele Flu Flame Antes de irmos à Antes de irmos àquela Cena de Como é que se chama A luta de varinhas Como é que se chama Cross Wands Afinal é para lá Para onde afinal What Afinal é para este lado What Está onde isto What the hell Não estou a perceber onde é que isto está Isto está onde Estou cá em baixo Isto deve ser lá para cima Isto está um bocado Bugado não está Isto é lá para cima não Isto não dava Mandar para baixo Isto é mais para cima ainda What Isto é aqui em cima não está Não estou a perceber isto está Mandar para cima Isto está bem bugado não está E aqui consigo subir Se calhar não não é Se calhar não dá para subir aqui Isto aqui deve ser outro quarto Nível 2 Zé não sei para onde é que isto é O que caralho Isto é cá em cima What Como é que eu vou para ali Não me pergunto Pergunto é que eu não sei Não sei como é que vou chegar ali assim Que caralho Não sei não sei chegar ali Não sei chegar ali Se calhar não dá para chegar ali Se calhar não dá para chegar ali Está na hora de terminarmos o episódio Deixa-me lá ver Vamos Aqui Vamos aqui Deixa-me cá tirar isto daqui Bora Vamos para a missão Cross once E quando chegarmos lá Terminamos o episódio Quando chegarmos lá terminamos o episódio E vamos começar lá no episódio seguinte Loadingzinho Pois é quando faz um loading Brutalha para isto Ah Ali Acho que ainda não fomos ali nunca Que fixe Rebellion Wow Isto está aberto ou não estava por não Vamos lá Onde é daquele lado Isto não estava aberto ou não Onde é daquele lado 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 Lembra-se de um dos filmes de estar aqui a correr e a explodir com a ponte? Sebradital. Já tínhamos passado aqui. Se calhar já. Foi aqui que eu... Que a coisinha deu um murro no outro, não vi? Zés. Isto é a fucking casa do Hagrid. Isto é a casa do Hagrid. Agora não é, mas... Vai ser, em tempos. Coitado. Ei, bota a Elsa. Para quem não sabe, o ator faleceu o ano passado. Ei, que cena, meu. Dá para entrar. Ai, brutal. Brutal, meu. Vamos acabar por aqui. Vamos acabar por aqui, meu. Vamos acabar por aqui, meu episódio. Caralho. Vamos terminar por aqui. Isto vai ser a casa do Hagrid. É isso, malta. Tiremos por aqui. Espero que tenham gostado. Então, agora, se gostaram... Caralho. Um abraço. Até fiquem, mãe. Vejo-vos no próximo episódio. Um abraço. Amor. Vamos tentar mais este aqui também. Ai, o Hagrid. É isso, malta. ficamos por aqui, espero que tenham gostado, muito agora se gostaram se inscrevam ao canal se não são subscritos fiquem bem, grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo, grande abraço